No ano de 2023 completamos 8 anos, mas o que é um aniversário sem presentes, não é mesmo? E dessa vez, quem ganha é você! Sabe o que é mais legal do que R$2 ou um presente misterioso? É a promoção de aniversário do portal Clique União! Ganhe um kit de delícias da doce gratidão e um pix surpresa! E para participar, você só precisa completar a frase O Clique União é show porque... E para saber um pouco melhor, nós viemos para a rua E a gente está aqui com o... Edson Edson, diz para a gente O Clique União é show por quê? Porque temos as notícias em primeiras mãos E agora nós estamos com a dona... A Derlande Dona Derlande, diga para a gente por que o Clique União é show? Porque ele é o mais completo em matéria de jornalismo E agora eu estou aqui com a... Duda Duda, diga para a gente por que o Clique União é show? Porque ele traz informações verdadeiras e atualiza todos os dias as pessoas de União, né? Crenou! E agora nós estamos com a... Ana Célia E o... Paulo Nery Ana Célia e Paulo Nery, digam para a gente por que o Clique União é show? Porque ele noticia... Os fatos, porque ele noticia os fatos, não inventa E agora, olha só quem nós encontramos aqui, a dona... Remédios Dona Remédios, diga para a gente por que o Clique União é show? Porque a gente fica informada, não precisa nem sair de casa, porque a gente sabe da notícia, né? E a dona, quando está em casa, a gente está conectada com tudo Você também pode participar do sorteio Basta seguir as redes sociais do Clique União E completar a frase nos comentários na foto oficial do Instagram E para você, o Clique União é show por quê?